Música Isso aqui vai ser uma situação um pouco engraçada Mas é que eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira Dia 11 de dezembro Às 13h36 Ah né, às 13h36 E esse vídeo aqui vai sair daqui a 14 dias No Natal É Vai ficar um pouco esquisito eu falar aqui no vídeo, mas tudo bem Fala galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui Eu vou deixar Vou desejar aí Feliz Natal pra todos vocês aí Que vocês tenham um bom Natal E que alguém não faça aquela famosa piada É pra ver, é pra comer Ou é torto ou reta Essa piada é chata pra caralho Ninguém falou essa piada pra mim no Natal Mas pô, é chata pra caralho Legal, caldo piccolo tá passando aqui E hoje tá um calor do caralho Mas tudo bem E bom galera Eu tenho nosso vídeo aqui pra desejar Natal Que hoje O dia que tá saindo nesse vídeo Não o dia que eu tô gravando É Natal E eu coloquei essa música de Natal Olha o carro do picolé Pra passar Meteu o pé Então eu coloquei essa música de Natal Do Free Fire de 2019 Por conta que essa música Como vamos dizer Sem dar uma nostalgia em mim Por conta daquela época Do Natal, né Foi lá acho que em novembro Dezembro que atualizou E colocou essa música Aconteceu um monte de parada top comigo aí Tem um monte de parada Que me marcou aquela época Como a Pro League Não, na Pro League não tava essa música Mas me marcou bastante a Pro League naquela época Minha prima, né Nasceu e foi bem importante Eu lembro que eu tentei pegar Angelica Não deu Aí eu tava no lobby No lobby, né Do jogo me lamentando E tava tocando essa música Quase chorando lá Porque eu não ganhei Angelica Mas tudo bem Eu não lembro que eu coloquei essa música De Natal de 2018 Que eu sou Nutella Não Por conta que ela tem fatores Que Faz essa música ser Marcante pra mim Ser Nostálgica pra mim Então não é por Nutella E sim por questões De vida assim Familiais Cara, aconteceu um monte de parada foda O Flamengo ganhou A Libertadores E perdeu o Mundial Ficou no No cheirinho Então o cara Foi uma época bem foda E esse foi o vídeo Foi um vídeo bem simples Só pode desejar Feliz Natal aí pra vocês Que vocês tenham Um Natal bem feliz Fiquem livres do O Coroca Vírus O Coronga Vírus Não sei se naquela Quando esse vídeo sair Vai ainda ter o O Coronga Mas tudo bem E galera aí Então esse foi o vídeo Feliz Natal aí pra vocês aí Eu não sei do que que vai acontecer De lá Nesse vídeo aqui Vídeo não nesse áudio Até o dia que eu vou postar o vídeo Não sei se eu vou estar vivo Mas tudo bem Então galera aí Esse foi o vídeo Feliz Natal E Vamos fazer aqui Uma paradinha bem Topzinha Pra gente ter uma Um comentário Um pouco Cheio Agora comentei Como é que foi O Natal de vocês E qual foi a parada Mais da hora Que aconteceu No Natal de vocês A parada mais engraçada Ou marcante Não sei E vamos trocar uma ideia Nos comentários aí Com essa Como é que é Com essa Esse compartilhamento aí De De opiniões Não sei como é que se fala Mas tudo bem Beleza galera Então esse aí foi o vídeo Falou Tchau 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 Tchau